né? Mudando de assunto aqui ó, um acidente foi registrado nessa quinta-feira na avenida Fernando de Noronha, que liga o bairro Horto ao Bom Retiro em Ipatinga. Uma motocicleta foi parada debaixo de um ônibus, como a gente vê ali ó, o motociclista, ele pode se considerar um sortudo nesse caso aí né? É, pois, ele teve só ferimento em um dos dedos de uma das mãos, olha como é que ficou a moto lá onde ficou. A equipe da TV Leste no Vale do Aço gravou uma entrevista com o cabo da PM, o Edson Henrique, põe ele pra falar aí Jairão. Segundo ele, foi fechado e aí não teve como desviar do ônibus que estava parado. Após ir, ele colidiu na traseira do ônibus né? Ele foi projetado ao solo e ocasionou uma lesão, pequeno corte né? No dedo da mão direita dele aí, mas tá tudo bem com ele. Ele vai passar pelo perito e teve só danos pequena monta, até ter mais atenção né? Ter mais atenção e sair de casa um pouco mais cedo pra evitar esses tipos de acidente e demais coisas.